Música É saudão no pátio de seminovos aqui da Ópera Peugeot em São José dos Pinhais. Vamos negociar. Eu quero preço baixo, Fernando. Sabe por que aqui você faz o melhor negócio? Por quê? Porque aqui tem a melhor equipe de venda de seminovos. Vem pra cá, procura o Jorge, o Júlio, o Fernando, o Jean e o Rogério, que você vai fazer o melhor negócio. Maravilha. Olha esse carro aqui. Passion XRS 2009, completo com banca em couro. R$25,900, esquece. Quanto? Vai pagar apenas R$24,50 nesse carro. Opa, e esse aqui? R$408,00. R$2012 esse carro. Novo, top. Ele é um Fellini. Teto, banca em couro, farol de neblina, roda de liga leve. Completar seu carro. Não é R$54,900. Esquece, fala que assistiu no Shop Tour. Olha que desconto. Quanto? R$52,900. Opa, esse aqui, Ford Ka. Ford Ka. Esse aqui é um 2010 Flex, limpador, desembassador e conjunto elétrico. R$17,900. Esquece, vem pra cá, fala que viu no Shop Tour o Ford Ka, que você vai ter um super desconto nele. Avenida das Torres. 1719-35237800, operapejoa.com.br. Venha. Venha.